O presidente Bolsonaro hoje voltou a fazer uma ameaça golpista. Em viagem à Bahia, ele disse que o 7 de setembro vai ser um ultimato a ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Nós não criticamos instituições ou poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando a força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição. Respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Sempre há tempo para se redimir. Sakamoto, Leonardo Sakamoto já aqui na tela comigo. Tudo bom, Sakamoto? Boa noite para você. Para trazer um novo elemento aqui para o nosso papo, para a nossa conversa, eu vou pedir para a equipe colocar uma reportagem, porque o 7 de setembro está sendo repercutido, inclusive, internacionalmente. O Jamil Chad colocou na coluna dele, né? Atos do 7 de setembro se transformam em preocupação internacional. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, rapaz, não está subindo, não. Se vocês aí de dentro conseguirem rodar a notícia aí, muito obrigado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos informa que vai acompanhar as manifestações convocadas por aliados do presidente no dia 7. O objetivo vai ser de avaliar eventuais violações de direitos humanos por parte dos grupos e ataques contra setores que tentem defender a democracia. Não haverá, porém, o envio de uma delegação estrangeira ao Brasil. Ainda assim, a situação é atípica no país e revela como os atos planejados para a próxima semana entraram na agenda internacional. A comissão não esconde que existe uma grande preocupação com a situação brasileira. E aí os detalhes estão lá na coluna do Jamil Chad. Bom, Sakamoto, diante de mais essa fala aí do presidente Bolsonaro, uma preocupação internacional, mais uma vez ele faz ameaças golpistas. Enfim, quer dizer, o clima continua o mesmo, né? E ele continua alimentando esse clima. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. O presidente da República segue queimando o nosso filme. Ele queimou o nosso filme queimando a Amazônia, queimou o nosso filme queimando, permitindo, né, que a situação da Cinemateca chegasse onde chegou, mostrando que a cultura também vira cinzas por aqui. E agora queima o nosso filme por conta das manifestações golpistas que estão fomentando para o próximo dia 7. Inclusive, a Embaixada dos Estados Unidos e o Consulado, né, e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, eles estão alertando via comunicado os cidadãos norte-americanos residentes no Brasil para tomar cuidado com as manifestações, inclusive aquelas que se dizem pacíficas, né, ordeiras, né? Por quê? Porque estão alertando com relação ao risco de violência. Ou seja, uma coisa que aconteceria em Cabu, no Afeganistão, o governo de um país que está lá, um país sem governo, né, ou seja, o governo dos Estados Unidos avisa aqui para os cidadãos tomarem cuidado com um país que está sem governo. E o que acontece aqui é a mesma coisa, só que aqui, teoricamente, temos governo, um governo que não governa, apenas provoca a cisânia, provoca a guerra. E aí, falando em guerra, o Diego, é interessantíssima essa declaração do presidente. O presidente, ele vai, cada vez que vai chegando mais perto do 7 de setembro, ele vai ficando mais exaltado, mais exaltado até porque ele precisa chamar a gente para a rua, né? Para o ultimato, para o último recado que ele já havia cantado a bola no dia 3 de agosto, que faria esse último recado, né, exatamente contra o Supremo Tribunal Federal, porque ele acredita estar sendo tolido na sua liberdade de expressão. O que é uma tremenda de uma bobagem, é uma mentira, inclusive, né? A liberdade de todo mundo no Brasil, ela tem que seguir a lei, tem que seguir a Constituição, não existe liberdades absolutas. O presidente quer a liberdade para quê? Para atacar o sistema eleitoral, para atacar a urna eletrônica, para atacar ministros do Supremo, para atacar a democracia. E isso a democracia não admite. Se ele fizer isso, ele e seus aliados podem ser punidos, que é o que vem acontecendo. Agora, ele não, ele quer a liberdade total. E quando ele fala das duas pessoas no Supremo Tribunal Federal, ele fala, não, tem duas pessoas, está claro. Ele está falando de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos inquéritos dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, e também do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está falando dessas duas pessoas. Agora, para terminar, que eu não queria me estender muito, o presidente falou de uma tal de renovação do Supremo Tribunal Federal, renovação de ministro do Supremo. E aí o interlocutor do Palácio do Planalto me falou uma coisa bem interessante, lembrou uma coisa interessante. Na campanha eleitoral, em julho de 2018, Bolsonaro defendeu publicamente o aumento do número de ministros do Supremo de 11 para 21, com ele indicando 10 nomes. É claro que uma série de juristas disse que isso seria inconstitucional, porque isso bateria de frente com a separação de poderes, mas ele defendeu. Ele defendeu e falou que era a única maneira de sonhar com a mudança do rumo do destino no Brasil. Defendeu essa renovação. Foi uma polêmica desgraçada na época, mas agora Bolsonaro, de certa forma, ele tenta empurrar para fora ministros do Supremo, como fez o AI-5.